Então, eu sou o Jardim Ben Então, eu sou o Jardim Ben Estamos aqui, né? E hoje a gente vai pro inferno Olha que legal Ô gente, bora! Vai, calma aí Eu vou, eu, eu, quando todo mundo tiver aqui dentro Eu vou botar a câmera assim e vou dizer assim Vamos pro inferno, vocês vão dizer aí, é bom, viu? Vai, uuuh, calma, vai Uuuh, calma aí Tô entrando ali, quadrato, eu vou mover aqui Uuuh, dois, três e... Vamos pro inferno! Uiiiiiii Felicidade! Então, bem-bindo ao inferno, vocês tão gostando? Ah, que legal Vai ser a nossa expulsão pro inferno, gente Olha esse buraco, gente Tem muitos demônios ali dentro Cuidado para não cair Olha a escadaria Peraí que eu venho! Ah! Ah! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Um rádio! Um rádio, vai! Toca a música, toca a música! Vai! Dozinha! Parou! Bora! Bora pra cá, vamo pra cá, vamo pra cá Cadê os monstros? Cadê os monstros, hein? Precisa dos monstros! Pra filmar os monstros! Vamo pro próximo Olha o bicho! Olha o bicho! Olha o bicho! Aeeeeee! Não, tô vivo! Ainda tô respirando Quebei 35 vértices Mas ainda tô vivo Queber o pescoço Quebrei a coluna Mas tô vivo Obrigado. Olha o caramba. Vamos explorar, vamos explorar. Eita poxa, morreu. Eu sei, bai. Só tem 18%. Só tem 18%. A gente vai embora, não. Tá bom. Eu quero aumentar seu microfone, velho. Tá muito baixo. Tá melhor. Bora. Não sei. Eu sei que tem como ver na máquina, só que a gente tem que filmar monstros, a gente filmou quase monstros nenhum. A gente aproveita e procura se ele tá vivo ou morto. O cara tá lá em cima, a gente vai filmar mais monstros. E só tem 18% da câmera. Eu tô com metade da câmera. O cara tá lá em cima. Você sabe a gente tem mais monstros? É porque a gente precisa filmar monstros, a gente filmou pouco monstros. Não, só tem 18% da câmera. A gente precisa filmar mais monstros. A gente precisa filmar mais monstros. O demônio, o demônio. Eu sei lá em cima. Eu sei lá em cima. Não sei lá em cima. Alô! Tô voltando Calma! Cadê a câmera? Câmera! Tô indo Vamos finalizar depois lá na casa, lá em casa, é, dançando Com a música Vai Bora Bora Vai embora Cadê? Vamos tocar a musiquinha, cadê vocês? Vai, toca a musiquinha, vai, vamos Todo mundo faz a roda aqui em volta de mim Em volta de mim De um jeito que todo mundo apareça Pronto Bora dançar, vai! Toca a música! Veio sim nosso inventário, veio Ah, então Tá bom, bora Meu pezinho! Vamo pro inferno! Vamo pro inferno! Olha esse buraco, gente Tem muitos demônios ali dentro Cuidado com os demônios Cuidado com os demônios Olha esse cabelo Corre, corre! Ah! Não, 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 não Vamos pro inferno! Vamo pro inferno! Eu sei! A música Mano, deu pouca view também, a gente encontrou pouco monstro Além da gente ter encontrado pouco monstro, a gente ficou fazendo muita brincadeira Tem que pular e apertar o botão de ir Duvida eu dormir lá fora, gente? Duvida? Eu vou dormir fora da casa, duvida? Ó, calma aí, eu vou dormir Calma aí, tô deitando Eu não consegui porque tem gente dormindo na cama Ô gente, sai dessa cama aí rapidinho Que eu quero dormir aqui lá de fora Rapidinho, desce aí da cama Que eu descobri uma tática pra dormir lá de fora Tá, cês tão em cima da cama É que eu preciso ir pra essa cama aqui, ó Eu preciso que esse cara saia daí, ô cara saia daí Ô cara saia daí Obrigado, calma aí Ninguém entra, ninguém sobe aí em cima Calma aí Calma Calma Calma, ninguém vai pra negócio Rapidinho Ninguém vai pra essa cama aí Como eu dei, eu quero sair Ô, alguém, tem alguém na cama Na moral Sai alguém, por favor Não tem ninguém Aqui, pronto Bora dormir Ó Eu tô dormindo lá de fora da casa, véi Ai, cai da cama Eu caí da cama, véi Pega os seus microfones Pega os seus microfones Cara, pega o seu microfone Jornal, bora Bora fazer a intro lá embaixo Bora fazer a intro lá embaixo Bora fazer a intro lá embaixo Dessa vez a gente vai bombar, véi É porque a gente levou um pouco Oxi 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 Tá, bora fazer a intro Cadê vocês? Vem aqui Calma, vem pra cá Me siga, siga Pronto, bora fazer a intro Uh Calma Fica mais junto, mais junto, mais junto Mais junto Tá Um, dois, três E no ar Fala mais rápido Fala mais rápido Fala mais rápido Antigamente, se você procurava aqui Era a carta do demônio Já que os demônios fugirem, mataram o demônio E por isso, a gente vai indo pra investigar esse caso Sombro e assustador Vocês tem que falar rápido O gasto já tomou 61% Véi Cadê a câmera? Peguei a câmera já Eita, foi o demônio gritando Ah, ali, ali, ali Ali, ali, ali Demônio, demônio Ali, ó Vai, alguém vai, vai pra cima dele Vai pra cima dele, alguém Vai pra cima dele É, você, vai Vai Laranja, vai pra cima dele Ele vai te resgatar depois A gente resgata, vai Beleza Entrevista ele, aproveita Entrevista o demônio Entrevista o demônio Entrevista o demônio Alguém tem que ser pego por ele Pra entrevistar, vai Alguém tem que ser pego por ele Sim Ele gosta de ser humano É, tá bom Muito obrigado Quanto é o demônio Quanto é o demônio? Socorro Estão vivo? Eu sobrevivi Não tomei nenhum dano Eu não consigo Eu não consegui filmar a explosão Pega o microfone E é parte Bora Bora Cadê o demônio? Cadê o demônio? Cadê o demônio? Cadê o demônio? Oh, meu Deus Olha a bomba Socorro E todo mundo morreu Socorro Socorro Cê tá morto? Mano eu fui explodido vei Na verdade eu fui explodido depois eu fui comido por um jacaré Não um jacaré não um caracol Abenço lá o demônio lá que ele me mata o demônio ao 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 Todo mundo morreu Só tem pipa Geral foi de base Geral foi de base E todos morreram, enfim... Eu acho que a gente bate... Eu acho que a gente bate 1000k.2 1.2 Cara, bota a câmera logo. Eu acho que a gente bate 1.2 1.2 a gente bate. 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2k 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 2.3 2.3 3.4 3.4 3.4 4.4 4.4 5.4 5.4 Intervista ele, aproveite! Socorro! Socorro! Por ele para entrevistar o que você pede por ele? Oh, oh, demônio, demônio, demônio! Você gosta de biscoito? Você gosta de coxinha, alguma coisa? Tá coxinha! Ele está sendo ser humano! Eu não vou! Eu não vou! Eu não vou! Eu não vou! Agora! 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 Vamos bater, velho! Vamos bater a meta! Eu não vou! Eu não vou! Compre a dança! Compre a dança! Dança da Viu! Compre a dança! Compre essa dança aqui! ela dá muito a ver quem vai dançar? quem vai ser o repórter dançarino? quem vai ficar com o abracinho? quem vai ficar com o abracinho? tá vai fazer a intro lá dentro vamos fazer a intro lá no inferno aperta um botão aperta um botão pra você usar o abracinho vem vai fazer a intro vai um dois três e no ar fala rápido e vai pro assunto vai galerinha hoje vamos nessa casa do diabo dança gatinho dança dança gatinho dança dança gatinho dança e hoje vamos pro inferno e hoje vamos pro inferno e aí olha o demônio olha o demônio entrevista o demônio olha o demônio o demônio entrevista o demônio sai dança gatinho sai e morre e morreu e morreu e morreu era uma vez um menino que morreu ele foi de beise e ele morreu e escafedeu vai calma aí chega perto dele eu vou fazer você entrevista ele vai um dois três e já chega mais perto ele pega sim cadê o cachorro robô cadê tem que procurar ele pra filmar ele ali o cachorro robô o cachorro robô então é uma vez vai entrevistar ele vai entrevistar ele o cachorro robô o capeta vai vai o cachorro robô vai 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 Tá levando o corpo. O corpo tá andando, véi. Ui! Corre! Vamos embora, véi. Como é que eu quero começar a atirar? Caramba, o pacote do carro. Então, gente, vamos aqui. Ó, véi, bug. Batemos a meta. Batemos a meta, batemos. Batemos, véi. Batemos. A gente gravou um cachorro robô. A gente gravou um bicho esquisito. Eu vou ter a vida. Eu quero falar que... Que eu não gostaria de me enjoar. Então, pode não falar. Eu vou ter a vida. Dança, gatinho. Dança. Aba. Aba t. Daqui, olha. Dança, gatinho. Dança. Dança, gatinho. E eu introduifio o inferno. Não, 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 não. Me dá a roupa, pai, que eu visto. Me dá a roupa, pai, que eu visto. Me dá a roupa, pai, que eu vi. 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 Me dá a roupa, pai. Me dá a roupa, pai, que eu vi. Me dá a roupa, pai, que eu vi. Me dá a roupa, pai. 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 Me dá a roupa, pai.